Estás a subir? Anda! Agora vou eu! Com os pãozinhos aqui à mostra! Sai da frente! Eu vou eu! Eu vou eu! Ei! O que você está fazendo? Eu vou eu vou eu! Eu vou fazer isso! Eu vou eu e eu! Eu vou você! Eu vou você pra você! É! É? É? É! Vem! Abre! Vem! Vem! Tô fazendo ver aí! Ling! 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 Pum! 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 Tá bem? Hello! Hello! Vem? Vem! Vem! Isso é muito grande para ti. Tem que segurar. Consegues? Estás segura? O que é que tu fazer? Cuidado agora aí. Ajuda, não é? Olha para mim. Vicky! Veja o zoninho? Boa! Já está este aqui. Beep, beep. Tiki, 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 tiki. Hello. Beep, beep. Beep, beep. Vou subir agora nessa. Estou conseguindo subir, não é? Estás cansada? E tudo mais vídeo jeżeli tiveres a Africa. Eu tenho aqui. Estás cansada. Estás cansada de... Estás cansada deá. nun é um pouco? E nada. Estás cansada deID Eu estou empezando a Rio Car reducesystems. Estás cansada. Estás cansada. Estás cansada. Estás cansada de Ос caries 92. Estás cansada. É?